Eu já quero a paixão, mas tem que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração Me deixou alucinado, morrendo de paixão Mulher magra é gostosa, é ração da minha vida Hoje eu quero uma paixão, mas tem que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Cada mulher é uma estrela em forma de corção Brilha quando quer carinho, apagar com a solidão Amo cada uma delas, mas toda sem o seu dia Hoje eu não abro mão, vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Legenda por Sônia Ruberti